Olá amigos do meu canal do YouTube, a 14ª questão do vestibular para Medicina 2015.1 da Unifor te apresenta a seguinte situação. Na Universidade de Fortaleza, a divisão de assuntos desportivos é responsável pelo planejamento e execução dos projetos desportivos, cuja participação é aberta para os alunos de todos os cursos. Em um grupo de 100 alunos da Universidade de Fortaleza, 17 praticam futsal e 19 praticam vôleibol, 21 praticam natação, 5 praticam futsal e vôleibol, 2 praticam futsal e natação, 5 praticam vôleibol e natação e 2 praticam os 3 esportes. Com base nos dados acima, qual o número de alunos desse grupo que praticam pelo menos um desses esportes? Então, vamos lá! Aqui estão os dados, temos 100 alunos, 17 futsal, 19 no vôleibol, 21 na natação e por aí vai. A gente quer saber a quantidade de alunos que praticam pelo menos um ou mais, né? Pelo menos um esporte, pelo menos um é um ou mais. E daí, professor, como que a gente faz? Soma tudo? Claro que não! Porque 17 praticam futsal, temos essa informação. Mas, por exemplo, desses 17 aqui, 5 praticam futsal e vôleibol. Então, se tu somar esses 17 com esses 5, tu vai estar somando duas vezes, né? Essa galera aqui do futsal e vôleibol. Então, a gente não pode simplesmente somar tudo. A gente tem que designar em cada região do gráfico a quantidade exata de pessoas. Por exemplo, eu posso garantir que tem duas pessoas e apenas duas que praticam as três modalidades. Então, eu preencho o gráfico bem aqui com 2. Beleza! 5 praticam vôlei e natação. Então, eu vou lá no gráfico. Bom, 5 vôlei e natação, né? Esses dois aqui já estão praticando vôlei e natação. Então, desses 5, apenas 3 ficam aqui, ó, nessa região. 2 praticam futsal e natação. Futsal e natação. 2 praticam futsal e natação. Já tem 2 aqui. Então, nessa outra regiãozinha fica 0. 5 praticam futsal e vôlei. Futsal e vôlei. Tem que ter 5 aqui, ó. No futsal e no vôlei. Já tem 2 aqui. Então, aqui a gente completa com 3. 21 deve estar lá na natação. 21 na natação. Aqui na natação já tem 0 mais 2 mais 3, 5. Então, a gente completa aqui com 16. 16 mais 5, 21. Temos 19 no vôlei. No vôlei, até agora a gente já tem 2 e 3, 5. 5 e 3, 8. A gente já tem 8, mas tem que ter 19. Então, a gente completa aqui com 11. 11 mais 8, 19. Temos 17 no futsal. No futsal a gente já tem o quê? 0 e 2, 2. 2 e 3, 5. A gente já tem 5 aqui no futsal. Tem que ter o quê? 17. Então, nessa regiãozinha aqui, aqueles que praticam exclusivamente futsal são 12. Porque 12 mais 5, 17. E os outros? Como a gente tem 100 alunos, deve ter alguns aqui que não praticam. nenhum. Mas isso não me interessa. O que me interessa é a galera que pratica pelo menos um esporte. Agora eu vou somar todos esses números para poder ter o número de alunos que pratica pelo menos um esporte. Todo mundo que está aqui dentro pratica pelo menos um esporte. E se eu somar, eu não vou estar correndo risco de repetir ninguém, nem deixar ninguém faltando. Então, vamos lá. 12 e 3, 15. 15 e 2, 17. É os 17 que a gente já tem no futsal. Beleza. Essa bolinha aqui, 17. 17 e 3, 20. 20 e 11. 30 e 1. 20 mais 11, 31. E ainda temos 16 aqui. Então, somando, o que é que tu encontra? 6 mais 1, 7. 1 mais 3, 4. 47 pessoas praticam pelo menos um esporte. Então, o item correto, meus amigos, é o item C de casa. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Eu espero que ele tenha ajudado. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!